E aí mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, saiu a atualização dos desafios aí da semana 8, tá? Essa é uma atualização vazada, tá? Provavelmente vai ser esses. Ainda pode ocorrer alguma mudança, mas como já saiu a atualização, provavelmente vai ser esses os desafios da semana 8, beleza galera? Então bora lá para os desafios. O primeiro desafio é coloque armadilhas. Você vai ter que colocar 10 armadilhas daquelas. Pode colocar em qualquer lugar, não é obrigado matar, é só colocar as armadilhas. Bem tranquilo para fazer. O segundo, vasculhe baús em bosque lamurioso. Também é tranquilo, aconselho vocês a esperar um pouco, que no começo cai muita gente lá para abrir os baús, mas se vocês esperarem um pouco, num dia ou no outro, vocês vão fazer tranquilo, de preferência fazer solo. É bem fácil para fazer, né? O terceiro, eliminações com espingardas. É só matar 4 com shotguns aí. Pode usar quantas partidas você precisar. Também é tranquilo. O quarto, cause dano a oponentes com picareta. É causar 250 de dano com picareta. Você pode derrubar o oponente e depois ficar dando picaretada nele aí, que vai contar também. O quinto, use portals em diferentes locais. Eu achava que esse aqui ia ser mudado, mas eu acredito que não vai mudar. Também é 0 de 10, isso aí é tranquilo, tem portal para todo lado. O sexto, vasculhe 3 bancos grandes. Ainda não saiu a localização, eu vou procurar a localização e assim que eu achar, vou fazer um vídeo específico para esse aqui também, galera. E o último que vem nos esquemas dos novos desafios, que é em 3 estágios. Estágio 1, elimine um oponente em bosque gorduroso. Estágio 2, elimine um oponente em cabanas solitárias. E o estágio 3, elimine oponentes em campos fatais. É um oponente cada um desses, tá? É um em campos fatais, um em bosque e um em cabanas. Mas tem que ser na sequência. Primeiro em bosque, depois cabanas e depois campos fatais. O total dos 3 vai dar 10 estrelas. Bem tranquilo os desafios dessa semana aí, galera. Eu achei muito fácil. Lembrando que é um vazamento, pode acontecer de mudar alguns. Da semana passada mudou apenas um dos desafios, um ou dois, se eu não me engano. Mas esse aqui, aparentemente, vai ser esse. Então era isso, galera. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se for possível. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.